Oi gente, tudo bem? Então hoje, como prometido, vai ser a maquiagem de vampira Só que assim, no blog e no canal do Youtube, eu já fiz uma maquiagem de vampira Bem de vampira mesmo, assim, sabe? Eu vou deixar o link dela aqui embaixo E hoje eu vou fazer uma coisa meio estilo crepúsculo mesmo, tá? Crepúsculo E quem eu escolhi foi a Alice A Alice, tá? Ela é linda demais Só que, gente, a maquiagem é basicamente a lente de contato Certo? A lente de contato é o que faz aquele negócio todo Porque vocês tirando a lente de contato dali, viram uma maquiagem linda A Thaís, minha amiga, veio aqui em casa semana passada E me explicou um pouco sobre... Me explicou não, falou um pouco pra mim Sobre esse crepúsculo, né? Essa história toda, mas do livro Como cada um sai no livro Então, o que ela me falou? Pele perfeita Perfeita Eles têm uma pele linda No sol, ele brilha E me explicou algumas coisas que eu vou seguir daí A maquiagem, né? De hoje Então vamos lá Primeiro lugar, eu vou usar uma base mais clara que o meu rosto Porque Vampiro tem a pele mais clara Só que eu vou misturar duas coisas Eu vou usar essa base aqui da Revlon 010 Que ela é uma base mais clara Ó E junto eu vou misturar o Vanilla da MAC Eu já tinha feito até um vídeo sobre... Sobre o Vanilla Que vocês poderiam misturar com uma sombra cintilante branca Que talvez desse mais ou menos a mesma coisa Eu vou colocar bastante desse Vanilla aqui dentro Porque a pele deles é muito brilhante Eu vou usar esse aqui da Sigma Ó Tira daqui, é onde nós fizemos a base Né? E aplicamos aqui no rosto Eu tô louca que chegue o verão Gente do céu Não aguento mais essa minha cara pálida Aí se secou demais Como a minha Coloca um pouco de colírio assim no pincel Uma aguinha Pra continuar esfumando Porque o importante é a pele ficar perfeita Já temos brilho Já temos a pele mais branca E depois vamos dando leves batidinhas Assim com o pincel Pra sentar bem essa base no nosso rosto, tá? Do jeito que tá aqui Bom, já fizemos a nossa pele Eu vi no vídeo E não aparece o brilho Não aparece nada, né? Do brilho que eu fiz Aparece só mais branca Mas aqui tem muito brilho Do Vanilla Muito brilho do Vanilla Muito Vocês vão ver nas fotos, tá? Agora vamos fazer o seguinte Eu já quero fazer a minha sobrancelha Vou usar esse aqui da Yes E depois eu vou vendo Tá? Sobrancelha também tem que ser perfeita Entendeu? Perfeita mesmo Nas fotos Tá mais escura Vamos dar uma escurecida aqui Ela tem várias maquiagens, tá? Porque eu peguei várias referências dela Eu não sei qual que eu sigo Então, eu usei o lápis De sobrancelha da Yes E o lápis da Maybelline Marrom 03 Agora eu vou usar essa sombra aqui da Prestige A 07 Quartz Ela é bem brilhante também Esse lápis aqui é da hora W106 da Macrylan É o seguinte Ele é fino, tá? Só que ele tem bastante espaço aqui Eu passei no meu olho todo Só que é o seguinte, gente Vocês vão intensificar 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 É aqui, ó Tá? Rente a sobrancelha Essa cor aqui, tá? Eu fiz o sorteio aqui no YouTube, né? E eu sorti esses pincéis aqui E outra coisa que eu quero falar, gente Ah, deixa eu falar uma coisa Seguinte Todo sorteio que eu faço aqui no YouTube Eu coloco aqui Mas vocês têm que ver o resultado no blog Eu não vou fazer um vídeo só Com o resultado do sorteio, entendeu? Tem que ir lá no blog Eu sempre deixo no final do vídeo O blog Deixo o... Instagram Twitter Tudo Pra vocês aí Essa aqui da Prestige, né? Que eu quero acabar com ele Não consigo Ela é muito mais magra que eu, né? Eu tô gordinha Então a gente tem que fazer bem esse contorno Quem tá aí acima do peso Porque... Ela é assim, né? Sim É E ela também tem contorno, né? Nariz Eu coloquei um pouco de marrom Sombra marrom aqui, assim Essa aqui da Prestige também Que é a... Coffee Bean Então, agora eu vou de novo Com o da Prestige Aqui Vou com um pouco dessa Tá Eyes Eyes Vamos agora Para as coisas legais Tá É a seguinte Eu trouxe várias sombras Pra vocês Que eu acho que ficam parecidas Or não Com o negócio, tá? Primeiro Este quarteto Da Maybelline Esta Esta Essas duas Este trio Da Revlon Essas duas É mais essa aqui Que já tá acabando Criolã Esta Nix Esta Bronze Deve ser essa aqui A bronze Tá E aí Eu acho legal Assim A gente A gente Meio que Misturar Entendeu? Viu? Tu quer ficar junto Sempre? Vou usar um pouco Dessa Nix Aqui Pincel Esse aqui Da Sigma O E E E 5 5 E 25 E Vamos Com uma sombra Agora Mais escura Vou pegar Essa aqui Da Criolã Que eu mostrei Pra vocês Vou com Esse assim Pequenininho E agora Vou com Uma sombra Mais escura Ainda E agora Puxo Aqui Pra baixo Ó Após ter feito Os olhos Tá A gente vai Com Pincelzinho Assim Mais Fofinho Né Esse aqui É o E40 Só que Cara Eles Pegaram Esse pincel Pra fazer Estilo da MAC Que eu tinha Antes Da Pretia Comer Só que Não ficou Legal Então O legal Dele É passar Um pozinho Aqui Ó Esse aqui Tô usando Essa sombra Aqui Ó Pra fazer Bem feito Esse acabamento E aqui No meio Também Ó Tá Coloquem Aqui Um pouquinho Também Voltaremos Com a sombra Branca Aqui No meio Porque ela Tem isso aí Bem visível Um lápis Marrom Aqui Em cima Dos cílios E em cima Dele Um lápis Preto O lápis Marrom Que eu passei Foi o mesmo Da sobrancelha Da Maybelline Esse aqui É o Pierre Alexander Tá Mais fino Indo pra mais grosso Tá 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 E agora Aproveitar Mais essa sombra Aqui marrom Escura Com esse pincel Com esse pincel Vamos colocar Só aplicar Aqui Pra ficar mais escuro Cílios Cílios Com volume Parte de fora Que seja mais grossa Assim Mais comprida E com mais volume Que a parte da frente Esse aqui é da Beliz Tá Deixa o nome dele No blog Ai que risco Chega Cagada Coloquei o cílio Da Beliz E agora Vou colocar Outro Por cima Ó Dois cílios Pronto Já Já Colocamos Os cílios O dela É muito mais De volume Do que alongar Mas Eu acho que Misturando esses dois Eu gostei É porque Não dá pra fazer Uma maquiagem Exatamente igual Sendo que a gente Não sabe Né O que que o maquiador Fez Mas Whatever Lápis marrom Na linha d'água Na linha d'água Não Desculpa Fora Tá Boca Fiquei bem em dúvida Vou usar Vou usar esse aqui Mesmo Lip Liner Pencil Choice Chocolate Mary Kay Isso aqui Eu acho que Ela tá da minha mãe Eu sei que A boca dela É Bem fina Né Mas eu acho legal Boca normal E não diminui Outra coisa A boca dela É bem puxada Pro Marrom Cor de boca Enquanto a boca Vai pegando um pouco De uma coisa Vou passar aqui Passar esse aqui Aqui em cima E tirar esse batom Um pouco Sabe uma coisa que eu quero fazer Eu acabei não fazendo Mas eu vi numa foto Ela tem É um pouco de sombra Aqui ó E está pronta Nossa maquiagem de hoje A Alice Do Crepúsculo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Porque Além de ser bonita Ela é básica Pra quem quiser Pode pôr um sangue aqui E tal E outra coisa Eu sei que vocês Não vão ter Mas mãe Diz pra elas Que elas não vão ter O lobo Que sou eu mãe Elas não vão ter Esse lobinho Que sou eu Cal Cal Eu sou o lobinho Todo descabelado Assim mãe Assim Elas não vão ter O lobinho Como eu mãe Não vão ter As pessoas Acham mãe Que as pessoas Têm lobinhos Como eu Assim ó Mas não tem De moletom Sabe Essa ó Eu sou lobinho Eu sou um lobo Eu vou morder Todas vocês Assim ó Ó meus dentinhos Olha os meus dentinhos Eu sou o lobo Você não tem lobo em casa Só minha mãe Minha mãe tem lobinho em casa Mãe Tente né Tente ter lobo em casa E eu vou lutar E eu vou lutar contra você Mãe Eu vou te lutar Contra você Não mamãe Não vou lutar não Meninas Me se inscrevam no canal Da minha mãe Favorite este vídeo Dê um ok Pra vocês Semana que vem Vai ter alguma coisa Muito especial No canal Mas só pra quem vai estar junto Que vai poder ver Meu mãe diz Tchau gente Bom gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu tenha ajudado vocês É uma maquiagem É Não é básica né Mas também não é uma caracterização Mas Vocês que sabem Eu realmente espero que tenham ajudado vocês Agora nessa foto que eu tô vendo Eu tô com os lábios mais escuros Ai que raiva Que cada foto que a gente vê É uma coisa E outra Falta lente de contato Só que eu não vou colocar lente de contato Gente Por um motivo Eu não me adapto Eu tenho medo Eu choro Eu borro Morro de medo de lente de contato Então Nas fotos talvez eu coloque Né Vamos ver se eu consigo colocar nas fotos Uma lente de contato E realmente eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo pra todo mundo Se inscreva no canal Favorite o vídeo Dê um ok aí Tá bom Ajude a divulgar E vai ter muito mais Deixe as suas fantasias aqui embaixo Diga aí o que você quer de maquiagem Tá Que eu faço aqui Tá bom gente Beijinhos E tchau Tchau